Camilo, o objetivo da campanha é coletar um milhão e meio de assinaturas em todo o Brasil para apoiar projetos de lei no Congresso Nacional de Combate à Corrupção, a exemplo do que aconteceu com a lei da ficha limpa. Para saber um pouco mais sobre essa iniciativa, eu converso agora com o procurador-chefe do Ministério Público Federal em Goiás, doutor Alexandre Moreira Tavares dos Santos. Doutor, fala um pouquinho pra gente, como foi esse momento de apresentação da campanha? O momento é muito bom, nós estamos tentando engajar toda a sociedade nessa luta contra a corrupção, que infelizmente é um mal que assola o nosso país. Outros países também já passaram por esse problema, como os Estados Unidos, no final do século XIX, início do século XX, era um país extremamente corrupto e conseguiu virar esse jogo. Hong Kong é outro exemplo, que era um país que também tinha um dos péssimos índices de corrupção e melhorou muito. E nossas medidas, essas 10 medidas de combate à corrupção, são inspiradas nessas medidas positivas de outros países, para que nós possamos aperfeiçoar a nossa legislação e tornar a corrupção um risco muito grande para quem irá praticá-la. A corrupção é uma relação de risco-benefício, ou seja, o corrupto, ao praticar um ato de corrupção, ele pensa naquele risco que ele tem e no benefício que ele vai oferir com aquilo. E hoje esse risco é baixo. Infelizmente, a nossa legislação, ela facilita muito a ocorrência de prescrição, ela possui penas muito brandas, inclusive para grandes atos de corrupção, possui uma infinidade de recursos e um desvirtuamento do habeas corpus, que facilita a impunidade, que acaba gerando impunidade. E essas 10 medidas, elas visam, então, tornar a corrupção um risco grande para quem pratica, tornar o nosso sistema mais eficiente no combate a ela, e, além disso também, engajar a população e mudar a cultura da corrupção, seja a pequena corrupção, seja a grande corrupção. Nós queremos o engajamento de toda a sociedade com essas 10 medidas, ou seja, que são 20 projetos de lei ao total, que a população se engaje com esses projetos, assinem e deem respaldo aos projetos para que eles possam ser encaminhados ao Congresso Nacional como projetos de lei de iniciativa popular, ou seja, com a força da população, para que sensibilizem nossos parlamentares, para que, assim como foi feito com a lei da ficha limpa, possamos ter uma legislação mais eficiente e dura no combate à corrupção. E quem tiver interesse em assinar essa ficha de apoiamento, como deve proceder? Quem tiver interesse de assinar a ficha de apoiamento, deverá ou assiná-la aqui no Ministério Público Federal, ou então nos órgãos parceiros para onde estamos encaminhando as fichas. Hoje mesmo, conversei com o controlador-geral aqui do Estado, Adalto, que comprometeu a encaminhar essas fichas também para os VAPT-VUPs, para que possamos coletar a assinatura também nos VAPT-VUPs, ou encaminhar pelo correio aqui para o Ministério Público Federal. Também o Ministério Público Estadual também estará coletando as assinaturas. E quem quiser saber mais sobre as 10 medidas, é só acessar o site www.10medidas.mpf.mp.br. Todas as 10 medidas estão explicadas lá no site, de forma detalhada. E assim como a pessoa pode contribuir, dando sua assinatura, coletando a sua assinatura dos seus familiares, dos seus vizinhos, das pessoas. Nós queremos o engajamento do máximo de pessoas possíveis, e após coletar essas assinaturas, encaminhar o Ministério Público Federal. Ok, muito obrigado, doutor Alexandre, pela entrevista. Lembrando que o Ministério Público Federal tem unidades em Goiânia, Lusiânia, Anápolis e Rio Verde. Obrigado.